E aí pessoal, começando mais um vídeo e hoje vamos jogar o Unigaleven 8. Rapaz, estamos no embalo dos futebol aí, hein? Será que a gente vai conseguir terminar todos também? Quem acompanha o canal sabe que eu não sou muito bom em futebol não, hein? Mas, fiquei de gravar todos os jogos de Playstation 2, então vamos gravar todos os possíveis que o YouTube permitir. Vou colocar Brasil. Agora eu vou colocar... Eita, pô, pesado, pesado. Deixa eu ver. México, 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 tá bom. Brasil contra o México. 10 minutinhos aí. O Nubebe fica 20 minutos. Vamos lá, os futebols são demorados, né? No último eu ganhei na sorte, bicho, nos pênaltis. E no último chute do pênalti. Então foi bem na sorte mesmo. Esse foi o primeiro futebol que eu comprei do Play 2, lá em 2005. Eu lembro que eu tinha até feito um time do CPM. Nossa, eu tinha feito o Luciano igualzinho. O Japinha também. Aí no começo eu não sabia quem era o Rodrigo Coala. E fiz com o cara de Fernando. Eu ficava boiando, né? Porque eu via escrito o Rodrigo Coala nas composições. Sendo que não era da banda, né? Depois que eu fui saber toda a história, né? Uns meses depois, né? Mas aí eu já tinha feito o time aqui. Eu não ia editar, né? Aí ficou daquele jeito. Eu podia tentar refazer aqui, né? Mas eu não ia ter a mesma técnica de deixar igualzinho. Quando é criança, tem mais criatividade, né? Correndo. Sai correndo. O Wilton pegou o Play 3 lá. Nossa, bicho. O bicho tá alegre, hein? Ficou mais alegre que eu quando eu peguei o Play 3. Legal, né, mano? O pessoal que acompanha o canal tá evoluindo também, né? Porque a vida é essa, né? Evoluir. Mas ele falou, Joe, não largo meu futebolzinho de Play 2, não. É, eu também tô aqui, ó. No futebolzinho de Play 2. Não tem como largar pro completo, né? Você evolui, mas sem deixar a essência. Olha o desespero. Hum, desespero total. É fogo, bicho. Vamos lá. Tava gripado esses dias. Nossa. Mas já tô melhorzinho, já. E as quarentenas não passam, né? Falou que ia ser dia... 22. Depois foi pra... Dia 10. Vixe. Tá complicado, né? Pesado, pesado. Vamos lá. Chutou. Acho que eu cheguei a jogar mais de Play 1 do que de Play 2, futebol. Play 2 foi bem pouco, futebol. Olha aí, conseguiu ainda. Olê. É falta, é falta, tia. Não é falta. Ué. Mosquei ali, hein? Nem sei o que que eu fiz. Vamos lá. Sai daí, ô. Sai daí, ô. desesperou já era né, não pode desesperar foi o primeiro tempo? já? nossa, rapidinho né beleza, vamos lá, segundo tempo oi 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 vamos lá vamos lá corre tio nossa bom tá fora O que foi isso, bicho? Daí, Carrinho. Vem correndo, vai correndo, dá uma pedala aí. Olê, rapaz, você viu o cara é o bichão, hein? Não, não, não. O que é isso, bicho? Eu mesmo fiz o gol, mano. Que mancada. Vai ficar registrado isso aí, pô. Olha lá, olha lá. Beleza, olha lá. O que é isso, mano? O que é isso? Tá tirando. Eu falei que ia fazer um gol, mas eu não falei que... Eu ia fazer um gol contra mim mesmo. Caraca. É uma vergonha. Uma vergonha. É densa, né, meus amigos. Até perdi o foco agora. Você não acredita que fez isso? Você não acredita que fez isso? Vai vergonha. Vai vergonha. Pedro, vai vergonha. Você não quer vergonha. É um gol contra o microfone. Eu ia vergonha. Vai vergonha. Vai vergonha. Você não vai vergonha. É uma perda. Você não vai vergonha. Ela vai vergonha. Toma, haha, 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 me revoltei, é esse aí, quebrei a perna desse lado, é o Lúcio, aí, é isso aí, sai da rio, haha, ai caraca, deixei o cara machucado. Não, mas fazer outro não, pô, não tá bom. Não, 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 não. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Então é isso, galera Esse foi o vídeo de hoje Verdi com um gol contra meu Essa pandemia O negócio tá feio Tá deixando o cara Beleza? É isso aí Até o próximo vídeo Um abraço